Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei falar para vocês tudo o que aconteceu no aniversário do Jin, do BTS. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nesse vídeo eu vou mandar um grande beijo e um abraço para a Adriele, para a Ana Cláudia, para o João, para a Júlia, para a Larissa e para a Mara. Jin, o membro mais velho do grupo BTS, completou 27 anos de idade no dia 4 de dezembro. E neste vídeo eu vou falar para vocês tudo o que aconteceu no aniversário do nosso World Wide Hands Summer. No dia do aniversário do Jin, as ARMYs simplesmente dominaram o Twitter. Isso porque várias hashtags relacionadas a ele estavam nos trending topics da rede social aqui no Brasil. Já na Coreia do Sul, no dia do aniversário do Jin, todas as hashtags dos trending topics eram relacionadas a ele. E nos trending topics globais do Twitter, praticamente todas as hashtags eram sobre o aniversário do Jin. O aniversário do Jin aconteceu no mesmo dia da premiação MAMA 2019, mas mesmo assim os membros não se esqueceram do aniversário dele e enviaram mensagens de feliz aniversário para ele no Twitter. O primeiro membro a publicar uma mensagem de parabéns no Twitter foi o J-Hope. Ele publicou duas fotos do Jin e na legenda disse Depois J-Hope publicou mais uma mensagem para o Jin, mas desta vez ele postou um vídeo do Jin e na legenda escreveu Bonito enquanto segura o celular O segundo membro a parabenizar o Jin foi o Namjoon. Ele publicou duas fotos do Jin ensaiando para um show e na legenda disse E o Namjoon fez um trocadilho com a palavra MAMA, que no coreano tradicional significa Vossa Majestade, por isso ele usou a hashtag Sou que Jin MAMA Depois foi a vez do Shuga enviar uma mensagem ao Jin e em sua publicação o Shuga disse assim Aigo, nosso Hang Ning, te desejo feliz aniversário Hashtag Feliz Aniversário Jin Hang Hashtag Aqui é o Shuga Hashtag Vamos Pescar Hashtag Por que seu aniversário cai sempre no dia do MAMA Hashtag Uma Pergunta e Hashtag Dormindo para o MAMA Depois o próprio Jin publicou uma foto sua no Twitter para agradecer os fãs e na legenda da foto ele disse Nós vamos voltar depois de trabalhar duro no palco Todos os ARMYs, muito obrigado por me desejarem um feliz aniversário E na revista FC Japonesa o Jin também enviou uma mensagem agradecendo os fãs Lá ele disse assim Caro ARMY, que sempre me faz a pessoa mais feliz do mundo 4 de dezembro é um dia muito especial e brilhante a cada ano graças a você A partir de agora quero fazer um dia especial com o ARMY Eu te amo E no dia do seu aniversário, Jin fez uma live no VLive E como seu aniversário é no mesmo dia da premiação MAMA 2019 Ele estava em um hotel no Japão J-Hope e Jimin chegaram na live com um bolo de aniversário E cantaram os parabéns para o Jin Mais tarde o Namjoon também apareceu na live para parabenizar o Jin E depois Jungkook e Taehyung também foram até o quarto do Jin desejar os parabéns para ele E durante a live o Jin disse que pediu para a BT21 um RJ de 2 metros de altura como presente de aniversário E alguns dias depois, alguns fãs viram uma pessoa fantasiada de RJ em uma loja E disseram que fizeram isso por causa do que o Jin disse em sua live E como o Jimin, o Taehyung e o Jungkook ficaram com o Jin até o final da live Eles acabaram se esquecendo de enviar uma mensagem para ele no Twitter E em sua live o Jin estava usando um chapéu especial em forma de bolo de aniversário E durante a live ele disse que usaria esse chapéu durante o MAMA E durante o tapete vermelho da premiação o Jin realmente apareceu usando esse chapéu E em comemoração ao aniversário do Jin, na cidade de Seoul, na Coreia do Sul Personalizaram um ônibus com a foto, o nome e a data de nascimento dele E para o aniversário do Jin as ARMYs fizeram vários projetos Um deles foi criado pelas ARMYs do Peru Adotando mais uma alpaca chamada RK para o Museu Vivo de Andesawana, Cancha, em Cusco E deram o nome de RK para a alpaca porque o personagem do Jin na linha BT21 é uma alpaca E que se chama RJ E outro projeto que fizeram foi o Jin Bar No parque de diversões Seoul Land, em Gwachon, a cidade natal do Jin As cidades da Coreia do Sul, como por exemplo Seoul Tiveram muitos cartazes do Jin espalhados pelas ruas e fachadas de lojas Para comemorar o aniversário dele E até mesmo um dia antes do aniversário do Jin O bairro Hunde da cidade de Seoul, na Coreia do Sul Já estava passando vídeos em comemoração ao aniversário dele E a Big Hit também divulgou no Youtube e no Twitter Um vídeo especial desejando um feliz aniversário para o Jin Então pessoal, esse foi o primeiro aniversário do Jin E o quarto aniversário de um membro do BTS Que eu faço parte do fandom ARMY E eu fiquei super feliz de poder participar de toda essa comemoração que fizeram para o Jin E espero trazer muito mais vídeos especiais como este Falando dos próximos aniversários dos membros do BTS Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você quiser ver mais vídeos como este Se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos Visite o meu blog Bibileitura e me siga nas redes sociais Que eu sempre estou postando novidades Tchau e até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau